Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, essa terça-feira, terça-feira, tô aqui abrindo aqui a loja agora de carros, tá ligado? Tem que abrir né mano, já que raramente tem alguém trampando aqui, tem que ser eu. Vai deixando aquele like já no início do vídeo, já se inscreve no canal, tá ligado? Hoje eu vou tá vendo os três carros lá pro pessoal, tá ligado? Aqueles caras lá que a gente conversou. Então eu vou passar os três carros pra eles hoje, eu vou tá ligando pro cara aqui. Tem que ver se ele tá também né mano, que é outro 500, tá ligado? Opa, tá assim, tá assim. Deixa eu ver se consigo falar também desse telefone. É osso, mano. Pronto, mandei a mensagem pro cara ali, pedi pra ele vir aqui pra concessionária, que aí eu vou passar os três carros pra ele, tá ligado? As dubster. São três dubster, mano, cada um a 190 pau. Isso vai dar 570 mil, ou seja, é 570 mil? É 570 mil né, botei de cabeça aqui, fiz a última vez. Então, dependendo do quanto que ele cobra por mês, já tá quitado aí três vezes, tá ligado? Tá chegando um carro ali, pode ser ele, tá? Ou não. Passou direto né, não. A caminho, a caminho. Demorou, a caminho. Então deixa eu fazer o seguinte aqui, véi. Eu já vi aqui na lista, aonde que tá o... A dubster. Opa! Opa! Pois não, se eu nem te vi aqui atrás, tudo bom? E aí, tranquilo? Tá trampando aí? Sim, senhor. Desculpa, minha ignorância, mas você é o... é um dos donos né? Correto, quer ser novo funcionário aqui? Sim, sim, muito prazer viu? Você pode me chamar de Marcos aí, novo funcionário aí do senhor agora. Você não é o rapaz de ontem não, não é que tava aqui na frente? Era eu mesmo, eu tava esperando ali né? Ah, você conseguiu, pode crer. É que eu tô lembrando aqui, você tava ali encostado. Dá bem né? Boa, boa, é isso aí mano, só trampando aí cara. Isso aí, o meu primeiro dia, fiquei bastante aí né, consegui fazer umas três vendas, acho que saí bem até né? Sim, sim, é porque o pessoal tá... já tem bastante carro aí na cidade né? Pois é né? Mas, eu fiquei sabendo aí que vai vir uma excursão daqui uns 10, 15 dias aí, vai vir mais gente pra cá. Aí vai ter que ter vendedor, tá ligado? Pô cara, isso é muito bom. Sim, sim, pode ficar tranquilo. Entendi, entendi. Vai chegar uns rapazes, eu vou vender uns carros pra ele. Vou te perguntar, naquele aplicativo, onde é que tá o... as Dubster? Você pode verificar pra mim lá? A Dubster 6x6? Exatamente. Se eu não me engano, eu não lembro se tem ela aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Dá uma olhada aqui. Tudo bem se você saia o computadorzinho da máquina ali? Pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá. Obrigado, viu? Aí ó, o cara daquele vídeo de ontem mano, o cara foi contratado aí ó, viu? Ficou aqui na porta, eu falei, espera aí, espera aí, viu? O cara contratou ele, mano. O cara ficou bem aqui, é um tempo passo parado, velho. Tá chegando os carros ali ó. Chegou os carros ali, eu acho já. Vamos dar uma verificada nisso aí, isso aí eles me... Os carros tá chegando mais pesado aqui, mano. Cadê o rapaz aí, o chefe né, velho? Eu tenho que falar com o chefe. Bom dia, boa tarde, boa noite meu querido. Boa noite, boa tarde, boa tarde, aí é tranquilo? Boa tarde, seu. Tranquilo, ó. Tranquilo. Eu tinha que terminar de conversar sobre aquelas paradas lá, né? Dos três carros. Como é que ficou a parada da segurança. Tranquilo ou não? Eu só pedi um funcionário ali meu pra dar uma verificada no... Naqueles três carros lá que você tinha falado. Sim, sim. Ele tá verificando ali se tá disponível agora no momento. Ok. Então, como é que foi resolvido? Eu cheguei, vamos entrar aqui. Vamos ali, vamos no escritório. Tranquilamente. Galerinha, faz a contenção aí, ó. Não deixa ninguém chegar perto aí. Toma cuidado aí. Boa, boa, boa. Tem três caras ali, tio. Calma, é que tem um funcionário aqui. Deixa eu só falar com ele rapidão. Tranquilo. Ô, Bocinho, eu dei uma olhada ali no sistema. Eu acho que eu não vi mesmo não. E acho que eu vi também o pessoal discutindo ali. Perguntando se esse modelo ia voltar pra fazer a compra. Eu acho que realmente a gente tá indisponível com o modelo WC 6x6. A 6x6, né? Não, eu vou dar uma verificada corretinha depois, valeu. Eu pedi pra você dar uma voltinha rapidinha. Só vou conversar com o rapaz aqui. Não, não, me desculpa. Eu só fui olhar ali. Tranquilo. É o que eu pedi mesmo. Pode ir lá, tranquilo. Não sei o que você ouviu aí. O rapaz falando sobre o carro, né? Aquela dubster. Então, irmão. Vou ter que ver com o meu sócio, cara. Por que que ele não tem esse carro aqui no momento, velho. A gente vai ter que tentar arrumar esses três carros pra você, velho. Eu tava querendo arrumar isso logo hoje. Deixa eu ver se ele tá por aí, mano. Só um segundinho. Não, mas assim, ó. Tá ligado aquele carro ali que tá ali na rua que ele chegou? Sei, sei. Aquele carro ali. Isso. Aquele ali tem estoque, não tem? Será? É, aquele ali tem, aquele ali tem. Pois é, aquele ali é bacana também. Bem bonitão. Qual o modelo daquele carro ali? Viu de longe, não dá pra ver direito. Parece uma Land Rover, né? A Land Rover? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma... Vou dar uma olhadinha certinha lá nela. Tranquilo. Land Rover. Pô, pior, guys. Não tem aquele carro seis por seis. Olha o ouro, cara. É do bom. Tem pra todo mundo aqui. Eu carrego bastante massa aqui. Essa daqui é a Land Rover. Deixa eu tentar ver. É, a Land Rover, é a Land Rover. Glacivanter. Galivanter? Galivanter Bayler. Exatamente, Galivanter Bayler. Deixa eu dar uma verificada ali no computador. Cheguei. Tranquilo. Pode ficar tranquilo aí, ó. Tem cafezinho ali dentro, se precisar. Suado. A máquina de café ali, ó. Se o cara quiser tomar, pode pegar. Aí, deixa eu dar uma verificada nesse... Nesse carro aqui no computador. É o Bayler, né? Bayler? Isso, isso. É ele, é ele, né? Sim, sim. Esse a gente tem em estoque aqui. Show, bacana. Aí, você tá querendo aquele... É, mas três carros daquele ali, né? Isso, exato. Três carros. A gente tá querendo deixar algo organizado e bonito aí, né? Correto, correto. Faz sentido. Não tá indo aí, tipo, por exemplo, o senhor pede a segurança aí nossa, né? Mesmo sabendo que a gente é de favela aí, mas a gente tem consciência da vida aí, que é deixar os bagulhos mais bonitos, tá ligado? Correto, correto. Vamos fazer resolver essa parada aqui logo, então? Deixa eu só... Deixar aqui no computador certinho os três carros. Pronto, pronto. Bora lá pegar os três carros? Bora. Bora, bora. Você tem uns rapazes aí, né, pra estar passando os carros, né? Tenho, tenho. Tranquilo, bora lá. Serve, guys. Serve. Três serve, mano. Deixa eu falar aqui com o funcionário aqui. Então, vou dar uma saída rapidinha aí. Aí, você toma conta aí, tranquilo? Claro, tranquilo. Pode deixar. Ah, noz, ah, noz. Eita, porra. Olha o pulinho aí, olha o pulinho. Eita. Eu queria uma caroninha aí. Quer uma carona? Tranquilo. Esse carro aí tem... Bata com a B5 nesse carro? Pode entrar aí. Vambora, guys, vambora. Deixa eu barcar pra vocês aqui, a loja. Tranquilo. Os carros são bem fortes, hein, pra estar fazendo segurança. Exato. São bem bonitos. Exatamente. Dá pra botar um fumezão preto aí, sabe? Pintar de vermelho. Correto. Ninguém sabe quem tá dentro. Exato. Quando... Fica só na contenção de longe, já era. Dá pra transportar, entende? É um carro bem luxuoso, bem bonito. Sim, sim. Espaçoso. Dá pra pegar umas mulheres e ir atrás, tá ligado? Exatamente. Dá pra fazer muita coisa. Ainda mais que não é barato, né? É um 180, no máximo. Isso é importante, né? Se for tá alguma fuga, alguma coisa aí, né? É isso. Com certeza. Isso. No modelo normal dele, na costumária, ele veio todo branco com um black fumê total. Já de fábrica, já. Aí, como eu modifiquei a cor, eu coloquei um preto com um perolado vermelho, ele, do nada, acho que tirou a tinta também do vidro. Do vidro, né? Pois é, dá pra pegar o originalzão e deixar sempre branco, né? Isso. Mas, se você não modifica nada do carro, ele fica pra sempre. Será? Fica, fica. Mas você mexer só no vidro? É que o rapaz que tira o vidro lá, né? Ele fica com inveja. Vamos, porra, tu bota um pneu novo e ele não tem no carro dele, ele fica puto. Ele fala, vou raspar teu vidro. Aí, quando tu deixa normal, ele deixa o vidro, entende? Eita, porra. É um bagulho que dá nem pra entender, né? É, é verdade. Aí, chegamos aqui, vamos dar uma verificada ali. Provavelmente já deixaram os três carros reservados aqui, deixa eu dar uma verificada aqui. Então, tá faltando um rapaz aqui, né? Ah, não, eu levo lá pro outro, ele tá lá embaixo lá esperando? Aham. Ah, tá tranquilo, tranquilo. Deixa eu pegar aqui os três carros aqui, a gente já vai verificar isso aí logo, mano. É, que o rapaz ali, ele ficou em dúvida, tá ligado? Ele falou assim, ih, rapaz, ele falou bem, mas não falou qual, né? Aí, ele deixou três modelos aqui. Só pegar aqui o correto aqui. Mas qual seria? 3.0, 2.6? Não, tem um 2. Não verifiquei, acho que é 2.0. A 3.0 é aquela ali que eu tenho. É, então, é aquela ali mesmo, aquela ali. Tá, 3.0, então. Eu vou deixar aqui no depósito, eu vou passar a chave pra vocês e o rapaz leva lá pra vocês. É melhor ou não? Oi, pode repetir? Ah, deixar aqui pro rapaz entregar na garagem de vocês? Ou você já quer levar o carro daqui já? Não, só passar a chave aí que o rapaz entrega a chave pra nós lá. Ah, entrega o carro pra vocês na garagem, né? Só passar a chave e o rapaz entrega o carro, isso. Deixa eu passar. Pra quem que eu passo a chave desse aqui? Pra mim aqui, pra mim. Pode passar pro macacão aí por baixo. Aí, e a chavezinha que eu anotei aqui. A chavezinha já tá aí com você. Deixa eu pegar aqui o outro aqui. A chave do outro. Aqui é pra você, né? Aham. Aí, ó. Chavezinha do carro novo. Isso aí. Agora eu pego a outra aqui e dou lá pro rapaz lá de baixo, né? Ou esse aí que eu não consigo? Isso. Não, esse aqui tá... Já tem uma chave dessas aí. Tranquilo. Pronto. Os 3 carros comprados aqui pro pessoal. Aí, vambora lá. Três carrinhos, mano. Eu quero ver segurança nisso aqui, hein, tio. Rapaz, é dinheiro envolvido, hein, mano. Aí, vambora lá, meu amor. Na concessionária de volta. E como é que ficou resolvido os valores? Chegou a um preço? Bom, a gente vai tá... Tá averiguando a situação aí, entende? A gente não explora muito as pessoas da cidade. Até porque mesmo a gente vai fazer um serviço contra esses azulzinhos, né? Então, esses 3 carros aí vão ficar pagos por um tempinho bom aí já, tá ligado? Ah, correto. Quando a gente sentir que precisa aprimorar mais a segurança, comprar mais arma, tá fazendo efetivo de mais homens aí pra tá fazendo segurança, tem que ficar com os custos aí e tá com uma conversada com o senhor. Tranquilo. Até o momento, essas 3 caminete aí já tão suprindo bastante as necessidades que a favela impõe sobre nós mesmos aí. Ah, tranquilo, tranquilo. Qualquer coisa, só dá um toque aí que a gente faz o que puder aí. Exato, tranquilo. E sobre aquele negócio lá, como é que eu vou, tipo assim, eu tô querendo ir pro local, preciso de uma segurança. Como é que a gente vai conseguir isso aí? Só tu entrar em contato aí com comigo aí pelo aplicativo da cidade ou pelo celular aqui, entende? Entendi. Você não tem um rapaz que fica mais de guarda assim não? Tipo, o telefone de um rapaz aqui na cidade que fica mais de guarda aqui? A gente pode tá, posso tá falando aqui no radinho com alguém e verificando isso agora. Tranquilo, tranquilo. É você. É que fica melhor, se eu tiver o número de outra pessoa, eu já vou conseguir, tá ligado? Tipo, eu quero ir pra um local, eu já dou um toque, mano. Que eu não vou dar sorte pra isso aí não, filho. Vai ter uns caras lá na frente chegando a me pegar. É ruim, irmão. Ó, o rapaz já tá aqui já. Rapaz, o carrinho do cara, velho. Caramba. Pode descer aqui, eu vou estar acionando. Beleza. É qual o outro rapaz que eu tenho que passar? Chama ele. Pra esse mocinho aqui, ó. Tranquilo, tranquilo. Entra aí, entra aí. Muita gente ali, tá ligado? Muita gente. Não quero dar sorte aqui não, velho. Quem é esse rapaz aqui? Tô esperando o vendedor aí, o senhor é vendedor com o salário aqui, senhor? Correto, correto. Só vou pedir pro senhor dar uma esperadinha ali fora ali, é porque eu tô sozinho no momento aqui, já tô atendendo alguns rapazes aqui. Seu Felipe, tranquilo. Só esperar ali do lado de fora ali, ó. Já volto aí. Pode deixar. Vamos lá, Felipe, que eu vou te levar lá, pode pegar esse carro lá. É, vou te levar lá de fora ali, senhor. Daqui a pouco eu atendo vocês lá, pode ir lá. Ai, Deus, tá escuro. Eu não irá comprar carro, velho. Eu não irá comprar carro, não. Rapaz, tá com vocês aí? Tá mesmo aí vendo? Tante acompanhante aí com nós aí. Ah, sim, tá. Faz parte da família aí também. Cheguei. É, é meu compadre. Meu primo aí do interior. Qual o rapaz? Deixa eu passar a chave pra ele aqui. Aí, certinho? É. Obrigado, meu. Tranquilo, tranquilo. Então, aí ficou resolvido aí. Você conseguiu o número do rapaz? Tipo, ou vai ser só esse mesmo? Consegui aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Na cola contigo. Sempre quando precisar, ele vai estar espacelando, senhor. Não só ele, né? Ele vai ficar fazendo aí a parte, mas... Entendi, entendi. Qual que é o nome do senhor? Qual que é o nome do senhor? Ah, Jacinto. Jacinto, porra. Posso falar meu número aí? Pode sim, pode falar. 1543-4212 1543-4212 Tranquilo, Jacinto. Já adicionei aqui. Fica com o meu número anotado aí, porque aí você vai saber na hora que eu vou ligar, né? Tá, um minuto. Deixa eu pegar aqui. Rapaz, isso aqui bate a polícia aqui. Vou pegar meu telefonezinho aqui. Tô errado, mano. Não uso muito. Que nem que nem que tu tem debaixo das calças, né? Eita. E não vai responder o chefe, não. Aí já dá ruim. Pode falar o número? Pode falar, pode falar. 7688-5507 7688-5507 Aí já adicionei aqui. Aí é boa, boa. Aí quando eu ligar pro senhor aí, aí vai tá certinho aí. Vai aparecer meu nome lá certinho, tranquilo? Sim, positivo. Tá tudo certinho aí, então? Os carros. Aqui, ó. Deixar mais um na manga aqui pra ti, ó. Ah, mais um? Mais um telefone? Exato. Claro, pô. Se ele não tiver ali na cidade, aí, ó. É bom, é bom. É só ligar. Aí tem três contatos nossos lá. Qual o nome do senhor? É 3879-9514, é Paraíba. Paraíba. Aí, tranquilo. Já tá anotadinho aqui também. Tranquilo. É porque se por acaso ele tiver... É que às vezes ele dá uma viajada aí, o senhor liga pra mim também que dá tudo certo. Tranquilo, tranquilo. Tá certo. E eu? Só um segundinho aqui, né? Se o rapaz aparecer aí. Cadê o... Rapaz, que ele bom? Não, é aquele cara lá. Aperta a fantasia. É o seu, tá eu, rapaz? Aperta a fantasia lá no... Então. Aí já tá tudo certinho aí, né? Sim, tá ok. Sim, tá tudo ok. Beleza, beleza. Cheio de gente aqui nesse... Nesse lugar concessionário. Ah, rapaz. Esse povo tá muito bem. Tão de vida, rapaz. Aí qualquer coisa eu entro em contato com vocês de novo, tranquilo? Eu tô ouvindo o Messias. Cadê? Vou, vou ficar por aí, vou ficar por aí. Tá trabalhando, tranquilo. Esse potesivo aí, deixa um rapaz aí com... Vai ficar aí à disposição aí. Não, tranquilo. Aqui, ó. Vai ficar contigo aí. Beleza, beleza. Tranquilo. Ele vai... Mas o rapaz aí, ele tá o quê? Tá de pistola? Tá de que que é? O que que ele tá ali? Não, tá. Tá tudo safe aí, tá ligado? Tá tipo... Tá tipo estola com porte aí. Ah, isso aí. Isso aí que eu tava querendo saber até. Tudo tranquilo aí. Tranquilo aí. Aqui a gente tem... Tem homens bem treinados aí. Beleza. É que nem eu disse, né? A gente vem da favela aí que os mano não sabem lidar. Não, sim, sim, sim. Tá tudo bem aí. A gente é invest... A gente é empresário, vamos dizer assim. Pode crer. Aí, ó. Reforço vai estar à disposição aí com arma pesada. Se precisar, beleza? Não, de boa, de boa. De boa. Valeu. Só precisar entrar em contato aí. É nóis, é nóis. Deixa eu dar uma verificada aqui, guys. Aí sim, já entregamos os carros dos caras ali, véi. Já tá tudo tranquilamente, véi. No próximo vídeo, o que que eu vou tentar fazer, véi? No próximo vídeo eu vou tentar tirar o porte, mano. Eu tenho que tirar, véi, isso aí, véi. Não tá dando não, véi. Se eu não tirar esse negócio logo, vai ficar osso, mano. Bom, já tem uns 10 vídeos que eu vou ter querendo tirar a porte, eu não consigo, véi. Tá ligado? Então, deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. E até o próximo vídeo, véi. Fui. Tchau. 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 Tchau.